Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, tudo bem? Antes de qualquer coisa, já vou avisando que o canal vai te dar 3 cópias de Assassin's Creed Mirage no seu lançamento! E pra participar, você só precisa seguir os passos que eu deixo no link no comentário fixado, beleza? E também na descrição do vídeo. Dá mole, não! No vídeo de hoje, nós voltamos com Assassin's Creed Mirage e mais uma questão que talvez seja bem óbvia pra alguns, mas pra outros não. Então vamos esclarecer, né? Sim, pessoal! É bem possível que não tenhamos Cassius Romero, nosso mestre da dublagem interpretando o Bassin em Assassin's Creed Mirage na versão localizada PT-BR. Se você quer saber tudo sobre isso, te encorajo a ficar comigo até o final desse vídeo e também compartilhar o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema. Deixe um comentário pra ajudar no engajamento e expor também a sua opinião. E se você já for um inscrito no canal e ainda não estiver recebendo as notificações, você só precisa entrar nos grupos que eu deixei na descrição, tá? Lá eu aviso tudo sobre o que tá rolando aqui pessoalmente e você não perde nada. Estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok, né? Segue a gente lá porque existem coisas bem legais que eu só posto lá, tá? Inclusive sorteios como esse que eu falei. Então não dá mole, não! Você não vai querer perder, né? Bom pessoal, Assassin's Creed Mirage tá chegando, né? E embora ainda não tenha uma data específica, a gente sabe, né? Que ele chega em 2023 e o hype está tremendo. Pelo menos pra galera que assim como eu sente falta de um jogo mais focado na irmandade, nos pilares da franquia e num enredo melhor trabalhado. Pra quem ainda não sabe, nesse jogo nós teremos a volta do Bassin, né? Aquele personagem misterioso que a gente conheceu aí lá em Valhalla. Na verdade, Mirage vai contar toda a história desse personagem, desde a sua meninice, né? Até conhecer a irmandade e se tornar um mestre assassino. Bom, em Valhalla nós temos como dublador oficial do personagem o nosso querido amigo e monstro sagrado da dublagem brasileira, Cassius Romero, mais conhecido recentemente, por ser a voz do Negan, de The Walking Dead. A voz do Cassius caiu como uma luva pro personagem e isso ninguém pode negar. Pra mim o lar é a família, mas não tenho família. Pais, irmãos, mortos. Sempre há um laço indissolúvel. Sim. As crianças? Desorientam a gente. Podem nos preocupar tanto. Nos encher de alegria. Até parar o nosso coração. Na versão original de Valhalla, a voz do personagem é do ator Carlo Rota. E que, de certa forma, né? É muito parecida com o tom de voz que o Cassius possui. Então, bateu legal. Logo, pessoal, faz total sentido, né? O Cassius dá vida ao personagem na versão localizada pro português brasileiro. Acontece que recentemente foi divulgado que o Carlos não vai ser a voz do Bassin em Assassin's Creed Mirage. Porque, como eu falei pra vocês agora há pouco, né? Nós vamos conhecer um Bassin mais jovem. E a sua voz acompanha essa questão, né? No trailer a gente ouve aí a voz do ator libanês Li Maju. Bastante conhecido recentemente pelo seu trabalho com Sonic e Sonic 2. É notável que a sua voz é bem diferente do Carlos Rota, né? Logo, pessoal, tipo, como trocaram os dubladores originais, é bem possível que não só aqui no Brasil, como basicamente em todas as localizações do game no mundo, um novo dublador vai ser chamado pro papel. Até então, né? Eu tava todo feliz e comemorando pra caramba, né? A questão do Cassius fazer novamente o Bassin no Mirage, agora como protagonista, né? Mas eu entendo que agora as chances são bem mínimas. Pô, Kalil, mas o Cassius não conseguiria fazer uma voz mais jovial? Na verdade, o Cassius faz, né? Vozes que vocês não fazem nem ideia que foi ele que fez. Saca só. Você passou no teste para se transformar no meu oponente. As pessoas me chamam de cavalo indomável do norte da Europa. Eu sou o Hagen de Merak Beta. Eu ainda tenho olhos de águia e posso ver as garotas bonitas de outros planetas. E sem contar, pessoal, que embora hoje, né, a maioria dos papéis, né, que ele entra, que ele é contratado e tal, ele tenha que usar, né, essa voz mais grossa e tal, que nem a do Negan, pá, do Bassin. Cara, saca só a voz dele neste personagem. Eu nunca entraria naquele palco se não fosse pela Lucy. Eu não sei como, mas ela sabia que era o meu lugar. Sabia antes de mim. Cara, essa voz pra mim tá perfeita, tá perfeita pra poder encaixar, né, ou muito próxima ali, do personagem Bassin ainda jovem. Você não concorda? Ele conseguindo chegar nessa entonação ainda, pô, seria perfeito. Valeria pelo menos um teste, né, pra aprovação do cliente. No caso aí, a Ubisoft gringa. Pô, faz isso acontecer, Keyword. Sério mesmo? Manda um teste do cara, né, fazendo essa voz aqui que vai dar certo, mano. Eu entendo bem pouco sobre essa questão de dublagem, localização e dubladores de plantão aí, meu, me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas, geralmente, quando trocam a voz original, a localização também faz a mesma coisa. Adicionando uma voz que seja mais parecida, né, o mesmo tom, tal, entonação, que o ator novo do produto original, do produto Bassin. Bom, independente disso, tá, eu acredito que ainda em Mirage, nem que como uma participação menor, nós vamos ouvir a voz do Cassius. Por quê? Bom, a gente sabe claramente que em Valhalla, o Bassin encontra com o Sigurd em Constantinopla, né, e vai pra Inglaterra com ele, tal. E os motivos, a gente também sabe, né. Eu acredito que, no final do Mirage, nós teremos um Bassin já velho. Talvez o jogo mostre, né, ele naquela idade que a gente vê em Valhalla, se encontrando com o Sigurd. É bem possível que a gente veja exatamente isso, o encontro deles e o jogo termine, né, com ele indo pra Inglaterra, tal. Se isso acontecer, né, se isso for mostrado mesmo, obviamente vamos precisar da voz do Carlo Rota ali, como consequência, a voz do Cassius também. O que me faz acreditar que a gente vai ver o Bassin do Carlo outra vez, é que recentemente o próprio ator publicou em suas redes sociais que estava capturando movimentos. Eu acho que foi algo a nível de stories, porque eu procurei a imagem feito louco e não achei mais, mas eu vi na época. É possível, sim, que ele esteja capturando movimentos do personagem pro final do jogo, né, do Mirage, ou talvez tenha sido mesmo apenas uma captura pra última DLC do Valhalla que a gente viu que o Bassin vai aparecer. Não sei, mas faz sentido pra mim a versão mais velha do Bassin aparecer no final de Mirage, não faz? Mas é uma notícia um pouco triste, né, que embora não tenha confirmação ainda, talvez seja o que vai acontecer. Se manterem o Cassius só festa, mas caso troquem também, assim que a gente souber, né, e não tiver embargo essa informação, a gente vem aqui e comenta com vocês, traz exemplos, né, da voz do personagem, pra que vocês possam saber aí, mais ou menos, como que vai ser a voz do Bassin em Assassin's Creed Mirage, tá? Mas e aí? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acha que a voz, né, do Cassius ainda casaria com esse personagem mais jovem? Você acha que realmente é necessário estar trocando isso? Pra você fazer sentido o Bassin mais velho aparecer no final? Não faz? Mas comenta aqui que eu quero saber tudo, tá? Peço desculpa pra vocês, que a minha voz tá horrível, galera. Tive que fazer vários picotes nesse vídeo aqui, porque tô tossindo pra caramba, tô com uma gripe terrível, mas logo a gente tá bem com as orações e energias positivas de vocês. As coisas boas vão acontecer e a gente vai ficar bom, tá bom? Obrigado por tudo, um beijo no coração e até a próxima, valeu! Você acabou de assistir o vídeo no canal Gamer Liu Games, muito obrigado por ver até aqui. E já deixo pra você duas sugestões de vídeos incríveis, tenho certeza que você vai gostar. Depois comenta comigo.